Pessoal, tô de volta trazendo mais informações pra vocês, canal Brasil Notícias, e olha, a coisa tá feia, gente. Na descrição do vídeo você encontra o link pra esta matéria, 11 de junho de 2020, hoje, no link dessa matéria com esse vídeo lá, um dossiê completíssimo das armações de Pepa... Joyce Hasselman. Ó, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, enquanto a bancária, se você curta, se você não gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Senta na cadeira pra você não cair. Pega a pipoquinha porque é coisa de cinema, gente. A coisa tá feia pro lado da mulher, viu? Vamos à matéria? Olha só isso aqui. Dossiê Joyce ou Pepa Gat. Quem não se lembra de Joyce Hasselman nas eleições de 2018? Ela chegou a dizer que era a Bolsonaro de saias, que era mais filha de Bolsonaro que os próprios filhos dele. Apesar de ela aparecer sempre ao lado de João Dória... Hum, 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 filho traíra, ovelha negra da família, só se for, né? Continuando. Não demorou para as máscaras caírem de vez e Joyce criar uma nova narrativa em depoimento na CPMI das fake news em dezembro de 2019. Ela denunciou a existência de um gabinete do ódio que espalhava mentiras sobre quem criticasse o governo. Se liga aí, grave isso aqui, não esqueça disso. Mas agora se descobriu que Joyce teria seu próprio gabinete do ódio. Os próprios funcionários da deputada vazaram áudios mostrando que ela produzia fake news sobre seus adversários. Vale lembrar que essa história de gabinete do ódio sustenta a CPMI das fake news e o inquérito das fake news. Conduzido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outra coisa que pouca gente sabe é que Joyce Hasselman foi denunciada por plágio, caso comprovado, pelo Conselho de Ética do Paraná. Isso aqui eu já falei para vocês. De acordo com os sindicatos de jornalistas do Paraná, ela está impedida de integrar a instituição. A jornalista Camila Evdus desvenda essas histórias e muito mais sobre a ex-Bolsonaro de saia, Joyce Hasselman. Vamos lá, 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 vamos mostrar. Se vocês querem ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Gente, se liga aqui que aqui vocês vão ter tudinho, tudinho, tudinho da dona Pepa. Ó. Vou te fazer até num tom, estou te mandando um aí que o pessoal da agência fez, num tom de deboche e tal. Acho que dá para até ser num tom de deboche, sabe? Já que ela está armando, tipo a voz. Ela diz assim, bota a imagem dela, aí, ah, ele diz que está tudo bem, aí aparece a cara do Bolsonaro, assim. Que se precisar, me aciona, aí bota ela com a cara de retardada, que é o que ela tem. Ó, está vendo? E se precisar, até o PT está a favor, aí bota o Lula dando risada, tá? O Lula e a Dilma dando risada, assim, alguma coisa assim. E dá uma zoadinha no final. É, faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha, tá? Carla Zambelli confirma. Junta é tudo que essa vagabunda aí, dessa Sarah Winter, está falando no Twitter, os atuais e os antigos. E que a Beatriz também está falando. A gente precisa criar aí uma hashtag, Beatriz Assórdida. Ó. É, vou batar aqui com essa vagabunda. Bia Sórtida, né? Bia Sórtida, Bia Kissi Sórtida, uma coisa assim. Olá pessoal do Jornal da Cidade Online, eu sou a Camila Ábido e hoje nós vamos conversar sobre a deputada federal, Joyce Hasselman. Esses áudios que vocês ouviram aí no início é da deputada, em que ela pede a hashtag contra a Bia e ensina como tirar um áudio da Carla Zambelli, também deputada federal, do contexto para manipular uma matéria para criar ataques contra os deputados federais da oposição dela, tá? Porque esses deputados que ela ataca são deputados bolsonaristas da ala governamental. Então ela se acha no direito de atacar esses deputados, inclusive irritar tanto alguns funcionários a ponto de alguns funcionários verem se dá para criar CPFs falsos a partir de softwares para poderem cadastrar mais chips de celular para aumentar o número de contas fakes e assim apoiar a deputada nas redes como atacar os adversários. Mas fica a pergunta, por que a deputada precisa de perfis falsos se ela, como ela mesma diz, é a deputada mais votada da história da Câmara? Então ela tem muito eleitor para defender ela, basicamente quase 2 milhões de eleitores. Criar perfil falso para defender a deputada mais votada do Brasil é meio estranho, é meio contraditório. Pois bem, a deputada foi denunciada na PGR baseando nessa denúncia feita pelo a CNN Brasil através de dois ex-funcionários da deputada e também apresentaram uma denúncia contra ela no Conselho de Ética para que ela responda por todo o material aí, não só que foi apresentado na CNN, não só que foi apresentado na Record, mas por todo o material vazado que rodou a internet e com certeza vocês ouviram. Mas vamos ver o que a deputada falou em 2018, um pouquinho antes de ser eleita, assistam. Joyce, como faz eu, senhor, para a sua principal linha de campanha? Olha, minha principal linha de campanha é combater a corrupção, cortar privilégio, privilégio assim de todos os poderes, inclusive do poder legislativo do qual eu farei parte, se Deus quiser, e se o povo de São Paulo me permitir. Tem que acabar com essa palhaçada, a gente não pode mais sustentar esse peso enorme do Estado, então eu entro para isso, para defender um Estado justo, para defender menos privilégios, para defender o povo e não para defender políticos sem vergonha que usurpa o povo brasileiro. Então essa é a minha linha de campanha. Vai ajudar a denunciar o Congresso corrupto? Eu vou denunciar o Congresso corrupto? Só uma pausa aqui. Ela falou que vai denunciar o Congresso corrupto, né? Só para vocês terem uma ideia, ela acabou de entrar com um projeto para a criação da lei contra a fake news, em outras palavras, apoiando o ST. Mas não ia fazer contra? O Judiciário corrupto eu vou denunciar... Opa, olha aqui! Vou denunciar sim, um por um. A gente tem que mudar todas as regras envolvendo o Congresso, envolvendo o Supremo, a gente tem que dar pé na bunda dos corruptos, não interessa em qual poder eles estejam. Então, vamos que vamos! Tamo junto, tudo bem! É, vocês viram, ela disse que é lutar contra a corrupção e contra a corte criminosa que está aí na Câmara, né? Vamos ver se isso realmente procede, porque tá meio estranho. Várias denúncias aí rondam estranhamente a deputada federal, como, por exemplo, denúncia de plágio que fez ela ser expulsa do sindicato dos jornalistas do Paraná, que na qual ela plagiou mais de 30 artigos de seus colegas e ainda culpou o estagiário. Culpar o outro é o que mais a Joyce faz, na verdade, tá? Ela culpou a funcionária de ter pedido o software para gerar CPF, ela culpou o estagiário de ter plagiado o Texas, ela mesma nunca faz nada. É uma lula de saia, sem barba. Inclusive, conta uma denúncia contra o marido dela de um contrato milionário feito no Rio de Janeiro, no governo Itzel, para a pandemia, né? Para ele dar atendimento em alguns hospitais, uma equipe hospitalar para o contrato de pandemia. Ele nunca prestou esses atendimentos, mas como denunciou o deputado Anderson, o deputado estadual, o marido da Joyce Hasselman, fez esse contrato aí com o governo Itzel e tudo leva a crer que o contrato foi frustrado a partir da denúncia pública do deputado estadual Anderson. Mas também nós temos um probleminha aqui em São Paulo com a história do marido da Joyce Hasselman. Ele recebeu o dinheiro do governo Dória logo após o fim do segundo turno, na qual era para ele prestar serviços de atendimento neurológico e o serviço foi pago e ele não prestou. Pois é. A denúncia está aqui no MMP de São Paulo e está rolando. Assim que eu tiver mais novidades sobre essa denúncia, eu trago para vocês. Mas vamos falar também que a Joyce foi condenada por danos morais pelo Hermes Magnus. Quem que é o Hermes Magnus? Ele foi o denunciante da Lava Jato, o empresário que deu início à Lava Jato, que juntou toda aquela documentação e levou para o Ministério Público e ela coloca o Hermes Magnus no livro dela, da biografia do Sérgio Moro, como um criminoso. E por isso ela foi condenada a pagar 20 mil reais. Eu não sei como nesse caso ela não acusou o estagiário, o ghostwriter, o qualquer coisa dela. Pela primeira vez na vida a Joyce Hasselman assumiu algo e pagou 20 mil reais. Mas vocês acham que é somente denúncia de texto plagiado que ela tem? Não, ela também tem denúncia de um vídeo plagiado. Essa denúncia aconteceu em 2018 e, de acordo com o cineastra Sérgio Mastrocola, ela usou e distorceu uma peça criada por ele para a campanha presidencial de Geraldo Alckmin. No vídeo, uma rosa atravessava e quebrava vasilhames rotulados, como criminalidade, falta de segurança e violência. Na obra do Alckmin, a conclusão era, não é na bala que se resolve. Joyce utilizou a mesma peça publicitária, as mesmas imagens, mas no final ela coloca, não se combate a violência com flores. Porque no vídeo original era uma flor que ia passando e no dela era uma bala que ia passando. Ou seja, ela pagou e distorceu o vídeo do cineastra. Falta de criatividade. O cineastra processou a Joyce Hasselman. O advogado da Joyce, nesse caso, Gustavo, ele afirmou que não haveria acordo porque essa ideia veio de uma peça publicitária inglesa. Ou seja, pode plagiar, desde que seja do exterior. Não pode, tá? Continuar na lei de plágio. Não pode. Só que o cineastra falou o seguinte, independentemente da criação do roteiro, eu realizei essas filmagens extremamente complexas e ela usou meu trabalho sem o meu consentimento. Além de tê-lo modificado e ele pede uma indenização de 46 mil reais. Eita! Mas em roscos é que não faltam pra deputado. Demais? Acusada pela Carla Zambelli, pela Pia Kicis, pelo Carlos Jordi de assassinar de reputação, formação de perfil falso. Um gabinete do ódio pra chamar de ser o gabinete do ódio. O cara é o que sustenta a CPMI da fake news. E o inquérito ilegal de Alexandre de Moraes, onde dá uma olhada nesse meme aqui. Pois é, esse meme aqui que vocês estão vendo, é o meme que direcionou o Alexandre de Moraes pra fazer aquelas buscas e apreensões no dia 27 de maio. Vocês lembram disso? Esse aqui é o segundo meme, tá? O primeiro meme é esse aqui. Mas olha o que ela falou a respeito do primeiro meme. Arruma esse meme aí pra mim. Eu só quero que você tire dele o menino Facuri, que é o último ali embaixo, que tá com o clínio. É o último do lado direito. Acho que ele não foi pego, não tem nada a ver com isso. E o Luciano Hang, porque... Não quero bater no Luciano. O resto você pode deixar todo. Então você pode aumentar a foto ali do Carlos, do Jefferson, do Alain. Viu? Ela mandou tirar o Luciano Hang. Por quê? Porque empresário poderia contribuir pra campanha... Falei pra vocês! E o Otávio Facuri, que na qual cedeu um espaço de um prédio dele pra ela ter o comitê dela na época das eleições. Acontece que o Alexandre de Moraes não levou a sério o segundo meme, ficando somente com o primeiro, porque Otávio Facuri e Luciano Hang sofreram busca e apreensão da Polícia Federal. Não só eles, assim como o Aluno Santos, que inclusive teve uma arma apontada pra cabeça da sua esposa, que ainda estava grávida. Pois é, pessoal. Entre acusações e denúncias, Joyce Raçoma sempre culpando o presidente Bolsonaro de alguma coisa, até agora a gente não sabe muito bem o que levou ela a mudar de lado. A gente só não pode esquecer que desde a época que ela foi eleita, em novembro de 2018, ela já estava em Brasília, se reunido com Maia, defendeu Maia na presidência da Câmara, sim, senhores, isso é fácil de achar, ela defendeu Maia na presidência da Câmara, só que nas eleições de 2018, ela descia a lasca no Rodrigo Maia, eu não vou colocar o vídeo aqui, porque ela pode denunciar por direitos autorais do Jornal da Cidade Online, perdeu o vídeo, isso não é legal, mas basta dar um Google aí que vocês vão achar as denúncias. Bom, pessoal, é isso. O que vocês acham dessa acusação contra a Joyce? O que vocês esperam que aconteça? Essa denúncia na PGR vai dar certo? Quem fez a denúncia foi o Carlos Jordi e a Carla Zambelli, já no Conselho de Ética, foi o Oswaldo Eustáquio, como testemunhas de Beatriz Kicis de Sordi, e daí vem Bia Kicis Sordi, daquela pede para fazer aquela hashtag, vocês lembram? Hashtag Bia Sordi, da Beatriz Sordi, vem do sobrenome da deputada, que é de Sordi. E foi a Bia Kicis e a Carla Zambelli que entraram como testemunha na denúncia aí do Conselho de Ética. O que vocês acham que vai dar essa história? Ah, antes que a gente se esqueça aqui, antes de terminar, a Carla Zambelli ligou para a assessora da Joyce, e o que a menina fez? Gravou a ligação e mandou o protagonista, o que está aí gerando uma dor de cabeça na Carla Zambelli. Pois é, diga-me com quem andas, que eu te direi que é essa. Eu sou a Camila Ardo, diretamente de São Paulo, para o Jornal da Cidade Online. E aí, gente? Pessoal, no vídeo, nesse áudio aqui, até passei esse áudio para vocês mais cedo, não sei se foi ontem ou foi hoje, onde a Carla Zambelli oferece, de uma certa forma, proteção para a menina lá, né? Para a menina. Já a dona Pepa Joyce disse que a Carla estava ameaçando a menina, né? Tipo, intimidando. Você não vê isso no áudio. Você não vê intimidação no áudio. Você pode assistir o áudio da Carla Zambelli que você vê que ela tenta, né? Ela tenta orientar a menina para ela denunciar e oferece ali um apoio, né? Agora, você encontra áudio dos próprios funcionários que, inclusive, você pega a matéria completa da rede, da Record e da CNN, você vai encontrar, a menina dizendo assim, no final, tipo, se a gente não fizesse, a gente se foi, pii, blá 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 blá, né? E por aí vai. Tem outras coisinhas lá. Bom, gente, tá aí. Eu acho que Joyce Hasselman entrou no rabo de foguete e o foguete tá pesando, ela tá despencando, que, enfim. Tá aí, Canal Brasil Notícias, não tem muito o que comentar. É só fim de carreira mesmo. Fui.